Tamo aí, começando mais uma semana de superar topetes, vamos ver o que que essa semana traz pra gente e eu tô com essa voz de arrombado aqui, de narrador de filme pornô que só taca no rádio, daí então não seria um filme, seria tipo uma telenovela pornô, porque eu fui lá na Gamescom, né? Abraço pra quem me encontrou na Gamescom, e daí eu fiquei assim, 5 dias, provavelmente eu tô doente, mas eu ainda não sei, porque hoje é segunda-feira, após 5 dias indo lá, então os vírus estão incubando ainda. Vamos começar com mosquito, sempre bom mosquito, né? Essa semana, será que é uma semana de sumones? Vagante noturno é bom sempre, Besouro Arquimerda é bom, Lorde Calvo, ele é bom também, nocautei na frente, guarda um bacon grátis, se tiver gente pra ser nocauteada, o que não necessariamente é verdade. Tem vagante noturno. Que ele até, não, ele não é muito bom, né? Se a gente for pensar pra usar os dois. Tem camelo, não tem sanguessuga, tem hipopótamo. Ah, a gente vai jogando e vai vendo, tem husky, talvez seja isso, talvez seja husky. Se a minha energia causar um de dano. Ah, hipotinha é muito ruim, velho, não tem condição. Já vou colocar o Arf, mesmo ele não tendo energia, né? Ninguém passa energia pra ele. Mas, pelo menos ele tem 2 barra 2. Vamos ser os investidores fora da lei? Quantos não existem aí pelo Brasil, né? O cara que investe em queimadas da nossa grande Amazônia. Isso, isso podia ter sido bom. Não foi bom, foi médio, foi empate, né? Investidores fora da lei? Tá certo, já tem um level up aqui, garantido. Concede o benefício morango ao amigo bem à frente. Eu sou mais da vida pra um bichinho desse. Cara, sinceramente, eu sou mais fazer um mosquito gigante. É isso, um mosquito 3 barra 5. Vamos ver quem pode com ele. Pouquíssimas pessoas. O Kiwi 2 barra 4 não pode com ele. Pode, agora pode. Tá. E agora o cara tem um mosquito 6 barra 2. 7 barra 2, 8 barra 2. Que não faz diferença nenhuma, porque ele morreu do mesmo jeito e empatou. Ok. É, concede o benefício pó de fada. Espaço vazio. Pula uma vez pra frente, meio meme. Me dá alguma coisa boa? Tamanduá é bom. Cardeal. Início do turno. Aciona na loja uma cópia do benefício bem à frente. Desconta 1 de ouro. A gente tem bons benefícios pra segurar? Não. Não muito, não. Vem tamanduá. Tamanho do ar. Mosquito 3. Por que não, né? E esse mosquito aqui... Ai, quase, hein? Quase que ficou bom. Eu vou guardar o brócolis. Eu gosto do brócolis. Eu acho uma coisa boa. Tirar... Se ele ficar com 4... Ah, não. Não sei. Não vou usar o brócolis. Podia pegar o pavão. Ele não é horrível. Ele é uma criatura que faz alguma coisa, pelo menos. Tô com bastante mosquito. Espero que dê bom isso. Ai, ai, ai. Ai, levei o mosquito dele. Meu mosquito tá insano. É isso. Nem precisou chegar ainda no tamanho do ar, né? Homem traça. Meio meme. Junta vocês dois. Você vem aqui. Esse mosquito eu quero que ele fique maior ainda. No coteado casa 2. Dando um amigo com malefícios. Meio meme. Colocaria o pavão 2 pra tentar um level up na próxima. Porque o arp vai ser vendido, tá? Ele tá aí de zoeira. Tá fazendo nada nesse time. Mano, meu mosquito tá muito grande. Deve fazer x7. Ai, ai, ai. Legal. Legal. Tá bom. Matou meu tamanduá. Mas ele deu uma formiga. Já bem que dessa vez eu coloquei na posição correta, né? Mas o time tá bom pro começo. Por que a formiga nasceu nível 3? Ai, ele é mais forte do que eu pensava. No cotei um amigo. Na frente da bacon. Eu poderia nocautear ele e pegar uma formiga nível 3. Ou não, né? Amigos invocados. Vamos colocar você. Colocaria um pepino, já que não tem abacajé. Pepino. Pepino de novo. Pepino. Vai ser isso. Vai ser só comidinha marota essa semana. Vamos ver se eu ganho um level up. Tem alguma coisa que vai combar com a ovelha? Porque ela poderia simplesmente ser um level up, né? Hum, coloquei o pepino. Não posso usar o husky. Mas tudo bem. Inala. Tem alguma coisa que toda vez que alguém é invocado... Faz um bagulho. Comprar. Na atualização, a amiga frente ataca. Pode ser legal com a ovelha isso. A amiga perdeu benefício. Início do turno. É bem válido ter bichos level 3, tá? A gente tem tanto tubarão Marcelo quanto peixe gato. Só que não temos vaca, né? Então peixe gato fica meio meme. Porco espinho, ele simplesmente é bom. Mas um level up, uma ovelha upada pode segurar a gente até certo ponto. Bastante, né? E esse é o time. O arg continua aí. Mosquitão 7 barra 12. Tá causando aí a tristeza da galera. Matou minha ovelha. Arrombado do caceta. Vai matar meu mosquito. Arrombado do caceta. Vai matar meu pavão. Arrombado do caceta. E agora vem a formiga. Um pouco insana, mas não o suficiente. Cara, o porco espinho, ele é muito bom mesmo, né? Mas eu sou mais um level up aqui. Ele precisa de ataque, o mosquito. Tem essa pequena problemática geral aí. Eu vou guardar você porque eu sou mais... Ah, talvez seja mais pegar um hipopótamo, né? Mais uma inala. É legal pra caralho. Um guaxinim é ruim. É, acho que tem mais coisa boa aqui do que aqui, sinceramente, né? Tipo, uma baleia com uma inala. Pode ser bom. Baleia? Veio baleia. Interessante, porque a gente vai comer esse tamanduá. Né? Tira o arg. Como o tamanduá. Só que daí a gente tem que fazer meio que assim. É. Isso aí mesmo. Tem pirulito essa semana. Poderia dar no mosquito. Poderia ser bom, mas acho que não é o momento ainda. É, talvez um pepino na baleia pra ela poder ficar no time aqui. É, eu acho que o pepino com pirulito funciona bem. Já que a gente não vai ter o husky, né? Vamos lá. Tudo bem. Eu aceito o meu time. A ovelha vai fazer serviço aí. Legal. O mosquito trabalhou também. Eita, o cara sumonou. Quase que duas ovelhas, né? Agora ele tem um pavão gigante. Tanto faz. É só pegar na pessoa correta. Não pegou. Ah, tem a formigão barra um. Daí foi o demais do cara, né? O final aí da vida dele. Legal. Esse pavãozinho. Enquanto o pavãozinho estiver trabalhando legal no nosso time, ele vai ficar aí. Pirulito. Não. Na baleia? Será que não é válido? Ela dá um... Uma pirulitada aí. Onze barra quatro. Cipar, cipar, cipar. Ou esse mosquito começar a trocar já. É... Tá bom. Vamos deixar o mosquito com 13 de ataque. Tem muita coisa que dá... Ó, por exemplo, isso aqui, né? Opa, hipopótamo. O que eu estava pensando mesmo? A baleia vai comer a inala. Vai ser isso. Uma das coisas do time. Depois a gente dá uns stats aqui. A gente pode comprar bastante comida. Tem bastante comida boa essa semana, né? Waffle... Ativa a habilidade de compra ou dá três de vida. Que habilidade de compra a gente tem aqui? É... Nada, né? Nada. Não sei. O hipopótamo, ele simplesmente é forte. Ele simplesmente pode desistir. Mas o bisão no mundo que é difícil de ganhar status e tem chocolate... Eu vou chutar pro bisão, mano. Acho que eu vou chutar pro bisão. Tá no momento dele brilhar aqui. E a gente dá uma garantida aqui com o mosquito. Gira e vê se acha mais bisão. Não achou? Ai, eu preciso desse mosquito upado. É, mas logo aparece um chocolate, qualquer merda assim. Boa, mosquitão. Boa, mosquitão. Matou minha formiga, que foi ótimo pra mim. O cara também tem um bisão aí. É, eu acho que essa semana é sobre isso. Sobre pegar bonecos no três, né? Legal. O time que a gente tá fazendo tá indo pra um lugar interessante, sim. Colocar pirulito na baleia. Acho que não tem necessidade ainda. Servo simplesmente é uma criatura boa, né? Melhor que a ovelha. Melhor que o tamanduá, inclusive. É. É, melhor que o tamanduá, sim. A gente pode colocar ele no lugar do tamanduá. Por enquanto, legal. Perfeito pra mim. Agora o bisão começa a brocar. Mas a gente ainda quer esse bisão no dois, né? Seria bem interessante esse bisão no dois. Cara, mas como ele não veio, a gente dá mais vida pro mosquito pra ele ficar um mosquito insano. É, tem que dar ataque. Bom, o bisão não tem tanto problema porque a gente pode usar o pirulito. Essa semana é boa pra bisão, né? Legal. Até, mais ou menos. Aí me ferrou um pouquinho. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem quase. Esse hipopótamo vai ser trabalhoso, viu, mano? É, esse hipopótamo vai dar problema pra mim. Tá no level 1. Nossa, mas ele ganha 4 barra 4. Não, ganha 2 barra 2. Mas hipopótamo é muito forte. Simplesmente eu devia ter pego. Mas eu vou manter a fé aqui que não vai precisar do hipopótamo. É esse ponto. Sinceramente, acho que eu colocaria uma pimenta no mosquito. Dois husks. Dois husks faz verão, né? Infelizmente, não vai rolar aqui pra gente. Servo não. Chocolate, com certeza, no bisão. E tentar achar mais chocolate, né? E mais bisão. E é isso. Por enquanto. Tá. Já podia usar o pirulito nessa baleia se eu encontrar. O mosquito tá trabalhando, viu? Não tenho nada a declarar sobre isso. Ok? Matou meu bisão? Pô, isso foi cringe, hein? Agora vem esse bicho enorme, esse pavão aí do caralho. Que não tem tanto problema, sinceramente. Porque o ônibus vai arrebentar. E é isso. É. Tá, meu time até que tá forte, mano. Até que tá forte, sim. Vamos com o bisão no dois. E a cobra meio que é um must have aqui, né? A gente tira essa ovo... Puta. Não. Ó. Vai ser o seguinte. Vai ser assim. Né? E o que mais que a gente vai querer nesse time? Talvez o tubarão baleia. Também seria bom pra gente comprar bastante comida, né? As comidas essa semana... Elas tão boas, mano. Elas tão boas, sim. Dragão inicia de batalha. Deixa o último inimigo torradinho. Talvez alguém que seja melhor que o cervo pra ficar na frente. Algum... É, dodói? Não. Alguém que quando... Ah, inala, né? Que vai ficar no lugar do cervo. É isso. A gente tem que achar ela. Inala. 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 E vou deixar isso aberto pra ver se vem chocolate. Que é mais importante. Vem chocolate, vem a inala. É. É a inala, com certeza, mano. E o chocolate na próxima... É um time bom até, tá? Eu sei... Deve ter gente que tá falando assim... Meu, puta time, merda. Mas eu tô gostando dele. Que isso? Não, tudo bem. A inala brocou. Nossa, mas cagou a minha cobra, velho. Nossa, daí fudeu. É. Ele é totalmente anti-mosquito, esse bicho, né? Boa, inala. Tem um cachorro 16 barra 16. Vai dar uma bela de um help, de uma ajudada. E ganhei ainda. Nossa, essa hiena aí. Vou te falar. Complicado. Colocaria no bizão, sinceramente. Ah, a inala é muito melhor, né? É, não tenho o que falar. Mais dois, mais dois. Todos os bichinhos forem de grau mais que quatro. Não é o meu caso. Vem a inala. Eu aceito o level up no bizão. Mas eu aceitaria um tubarão também, né? Qualquer merda assim. Essa cobra, ela nunca vai sobreviver, parece. Sempre vai ser snipada. Vamos... Ui, 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 ui. Ó, você vai ver. Quase. Quase que ela foi snipada. O camelo se ferrou. É, o time inteiro do cara se ferrou, basicamente. E ainda tinha duas inalas por vir. Legal. Baleia 2, ela vai brocar uma inala 2, né? Então, eu acho que faz sentido pra caceta. E... Eu colocaria um bife na baleia já? Eu vou esperar um pouco. Tem coisa mais importante por aqui. Tipo, level up no bizão. Mas se vier um level up na baleia, eu sou mais level up na baleia. Ou na cobra. Tudo bem, vamos deixar assim. Não faz diferença nenhuma. Ninguém vai upar mesmo. E a gente ainda tem 3 de vida. 3 de vida. 3 faltando pra ganhar. É um bom início. O mosquito já vai morrer aqui pra carne, né? Põe. Põe pra casa do caceta. Mas tudo bem. É... Cobra. Faz teu nome. Pelo amor de Deus. Ainda não tá fazendo muito o nome dela, né? Mas tudo bem. Agora vai. Não, não vai não. Faltou. Faltou esse cartão. Opa! Pera aí. Que o bizão ainda tá forte. Puta, o bizão ainda vai ganhar. É isso. Mano, é difícil conseguir status essa semana. Então, quem tem status é rei. Cobra upada. Gosto. Você, eu gosto. Peixe gato. Meu. Eu usei um ouro para te comprar. Quem? Essa semana ficaria bom com ele. Deve ter alguém, né? Não é possível. Deve ter alguém que faz sentido. Com comprar aqui. Mas eu não consegui encontrar quem era, né? Fim do turno. Não tem ninguém que comprar. Basicamente. É isso. Dodói vender, vender, vender. É, não tem ninguém que comprar. Ele tá aí de zoeira, né? Comprar. Comprar. Escolha um bichinho gratuito. Ah, também meio meme, né? Comprar. Não, nada a ver. Avestruz. Se ela tiver quatro bichinhos de grau 6, atualiza os bichinhos. Dá mais um, mais um. Porra, talvez ele seja bom nesse momento. Mas a cobra tá 2. A Inala é bolada também. Não, acho que nada a ver. Eu preferia você upado, mas... É, eu acho que eu sou mais girar para achar level up. É melhor chocolate, no meu caso. Toma logo 2. Perfeito. Próximo turno as coisas vão mudar, porque... É, eu acho que em vez de upar o Bizão, sinceramente, eu upo a Inala e a Baleia, né? Pra dar uma chance maior aí de ganhar. Tá, vamos lá. Você pensa que eu vou ter um cachorro 50-50 se isso acontecer, né? Vai cobra. A cobra tá até que trabalhando, mais ou menos. É, mas não foi o suficiente. Time do cara... Tá, foi perto, foi perto. Tudo bem. Inala, upou, não precisa. Então o Bizão também vai upar. Porra, turno lindo, hein? Ainda veio mais cobra. Insano, turno insano. Ainda tenho 1 de gold e é isso, mano. Porra, aí sim. Tá, eu tô, tipo, pelo menos uns 50% mais forte do que eu tava antes. Esse mosquito, ele poderia já sair da frente. Mas não é assim que meu time opera, né? Tem esse ponto. A Baleia podia ter matado esse mosquito, mas não foi o que aconteceu. Boa cobra. 32x32 ajudou. Puta, lá veio 16. Tudo bem, a gente vai empatar. 32x32 podia tá melhor, hein? Podia tá melhor. Inala ou baleia? Fica a dúvida aí. Vamos garantir essa cobra. O foda é que ela só tá atacando duas vezes, né? Ela não tá tão boa assim. Eu vou garantir também essa... Essa aqui, o do mosquito, né? É bom de ter. E preciso de carne na baleia também, porque ela tá sendo meio inútil na hora que ela ataca. Ó, o mosquito nem precisava agora, na real. Puta, ele podia ter sobrevivido, hein? E a baleia, se tivesse carne, seria interessante. Mas tudo bem. Tudo bem. Ela precisa de mais vida, né? A baleia. Atacar mais vezes, pra cobra brocar. Tudo bem. Vamos lá. Aí, meu bizãozinho. Acho que ia sair o ganho, né? Ganho. Tá de boa. Nove. Falta uma. A gente tem duas vidas. Isso é bem bom, cara. Vamos fazer uma coisinha aqui. Bater logo essa cobra. A gente gira pra ver se tem uma baleia, né? É interessante. Vai inalar. Seria muito bom. O próximo time, ganhando ou perdendo com esse, eu vou fazer de husky. Que eu acho que dá pra chegar longe, velho, com o time de husky. Aí, o husky com a carne, inclusive, né? Boa, legal. Carne trabalhou muito. Eu não sei. Olhando assim, parece que eu ganho. Não tenho certeza. Vai dependendo de quem a cobra atacar. Ok, matou um. Vai cobra. Podia ter matado, hein? É, não. Não vou ganhar, não, velho. Já era. Mas, tudo bem, porque eu ainda tenho um de vida. Ou vai ou racha. Nossa baleia vai upar. Nossa inala vai upar. Eu, sinceramente, eu sou mais cara da inala e acertei. Tudo bem. E se a gente empatar, vem uma baleia no 3. Agora a gente vai ter um cachorro 50-50. Praticamente, né? 48 barra 48. Vamos ver. Tá. Mesmo time que eu, né? Eu tô lutando contra mim mesmo. Aí cobra. Machucou. Aí cobra. Aí, nossa. Minha cobra mandou muito. Óbvio, né? Que o cara ia acertar a minha cobra. Mas, tudo bem. Tudo bem. Ah, eu ganho essa. Legal, legal, legal. Que? Não! O meu não era 48 barra 48 também? Que porra de conta foi essa, velho? Porque ele inala 2. Então, 32. Como que vem um cachorro 40 barra 40? Cara, não entendi. Enfim. Pra mim, contou como uma vitória. A gente chegou muito longe, tá? Se liga, Nelson. Se liga nesse início aqui, tá? Já tem um bicho insana. Pega insana aqui. É pra level upar aqui. A gente não tá muito preocupado com outras coisas. Vamos ser os baguetes comestíveis. Eu preciso explicar o que é um baguete comestível. É um pão, tá? Tá gravando isso? Espero que não. Ah, eu tô na frente das coisas, né? Mais ou menos. Ali não é tão ruim de ficar também. Hum. Eu falei, velho. A pega é insana. Ela pega pra capar. E já vai. Já temos um level up. A gente faz isso aqui, ó. Mais uma pega. Junta. E essa pega eu vou esperar pro próximo turno. A gente coloca um kiwi também e vai ficar insano. Com o cavalo. Pronto, a gente tem duas criaturas insanas. É meio que impossível a gente perder essa. Vamos ganhar. Só porque eu falei isso, a gente vai perder. Tu vai ver. Legal. Legal. Assertou a pessoa correta. Tudo bem. É... Deu um certo empate aí. O time do cara tava boladinho também. O besouro. Ai, que merda. Ele também é uma criatura boa, né? Vamos fazer assim, ó. Tudo bem. Peixe dourado também ficaria bom com o cavalo. Eu acho que eu sou... Eu vou no peixe dourado. Já que eu vou fazer a build do Husky, eu vou pensar no futuro. A gente coloca você aqui. Junta. Mais um peixe dourado entra agora. Por que não, né? Por que não? Peixe dourado no dois, ele fica bem insano mesmo. Pega no três, é irrelevante. E o time meio que é isso. Tá bom, mano. Tá bom, a gente tá forte. Se eu juntar os dois... Ganha mais ouro. Porra, o cara também... Agora tem um bicho... Tá, não fez nada esse tipo do cara. Aí só pra zoar. Ganhamos, tranquilo. Já começamos com dois troféizinhos de começo. Bom começo. Vai ficar fraco daqui a dois segundos. Mas por enquanto tá bom. É... Dá três de vida e tira ataque. Não é muito bem o que eu quero agora. Tem algum bichinho que eu queira agora? Cara, sinceramente, eu acho que eu vou colocar isso no cavalo pra dar uma balanceada nele. E o QE me dando um level up, eu já tô feliz, tá? E a pega... A gente pode usar o cavalo junto com ela novamente? Não, ela vai ficar com a mesma coisa aqui. Vagante noturno... Ele pode encaixar nesse time. O pavão... Ele é bom simplesmente, né? O pavão é bom simplesmente. Então, a gente fica com ele. Tá. Esse peixinho tá com quanto de ouro? Não diz, né? Não condiz. Tudo bem, matou o meu bicho. Nossa senhora, o cara já tem uma iguana... Iguana não, enguia gigante, né? É, não tinha como ganhar disso. O passar do trovão é bom, mano. Vamos, Nelson. Pega no três, eu não quero. Entra você. Vida no pavão. É simplesmente bom, né? Início da batalha, mais três de energia, o amigo à frente. Mas eu sou mais um level up nesse QE. Besouro Hercules também é bom. Level up no QE. Eu tô aceitando level ups aqui, viu? E é isso. O time não tá naquelas coisas, né? Mas, felizmente, ele veio bom. Ok, eu aceito isso. Eu aceito também. Eu aceito. Nossa, isso foi perfeito pra mim, porque eu vou matar quase de uma vez esse bicho, né? Isso. Bom, agora meu peixinho rebenta. Tira ainda dois de vida. Ah, mas ele tem um polvo gigante no fundo, né? Então, é. Não tem como ganhar. Mano, como é que esse polvo tá tão forte, velho? Enfim, né? Já poderia começar a vir Husky pra mim. Ficaria feliz. Eu vou guardar esse brócolis. Se bem que o... Isso aqui é melhor que o brócolis, né? Vem Husky. Não veio Husky. Eu não tô perto de pegar ninguém. Três seria idiota. Pegar o Bizão. Falcão simplesmente é forte, mas eu tenho alguns level ups aqui. Eu sou mais... Dar um mingau pro pavão que vai ficar até certo ponto com a gente. Ou achar... Ah, eu tô com dois level ups na cara, velho. Acho que eu acho esses level ups aí. Legal. E... Mano, sinceramente, como que o Wii não tá fazendo bosta nenhuma? Eu acho que é isso. E não veio o bicho que eu queria. Paciência, né? Tá, quando eu bater quatro, eu vendo peixe. Essa é a realidade triste aí da coisa. Nossa, esse cara vai me estragar, né? É, é isso. Não tem a condição nenhuma de ganhar desse cara. Tá. E o Husky vai vir muito devagar. Tem isso também. Pronto, tamo no quatro. É, esse peixe... Ele tá vendendo por sete. Não é tanto assim, mas eu acho que eu vou ter que vender ele. Pra gente fazer o nosso timinho maroto aqui. Legal. Amigo no cauteado, recebe mais um trompete. Não, é bom. Eu quero o Husky. Ou o hipopótamo dois também é uma boa. Com o Husky. Funciona, né? Sinceramente. Sinceramente, mente mesmo. Vamos com dois hipopótamos por enquanto. A gente tem um level up aqui. Por que não pegar ele, né? Ah, o Husky é cinco. Pô, mas... Tá bom, Deus me ajudou nessa. É isso. Fim de turno, mais um de ataque. A todo mundo que não tem comidinha. Perfeito, perfeito. A gente precisa upar esse Husky agora. Com chocolate, que é só no próximo turno. Camelo é bom. E faz alguma coisa. Pode entrar no lugar do cavalo. Mas acho que tem bichos melhores, né? Bora, Husky. Vamos, Nelson, começar o nosso império. O império do hipopótamo. Ia jogar comidinha no hipopótamo até o amanhecer, né? Basicamente vai ser isso. Legal. Legal. Pô, foi quase bom isso, hein? Quase que eu ganhei aqui. Mas não ganhei. E eu tô com um de vida só. Tem que ter fé no Husky. Tem que ter fé no hipopótamo gigante. Mais vida no hipopótamo. Por que não, né? Pode pirim-pim-pim em alguém? Não. Caramelo. Caramelo. Puta, mas... Olha, eu tô na boca da rabiola aqui com esse popó também. Hipopótamo no 3. Ia ser insano. Deixa eu ganhar essa, Jogo. Por favor. Não mata o meu hipopótamo, por favor. Ok. Ok. Opa. Opa. Legal. Legal. Vai, hipopótamo. Não foi, né? Pô, ainda criou um hipopótamo gigante pro cara. Nossa, eu achando que eu ia empatar. Nem fudendo, mano. Nossa. Vai se fuder esse jogo. Tá bom. Agora eu percebi que o Husky é no 5. A gente tenta ir pra esse lado, né? Pega você. Recebe mais um de nomes pra cada amigo com habilidade nocauteado. Não sei. Vem o Arquimerda aí. E o Kiwi, mano. Dói vender. Mais um de ataques um amigo aleatório com benefício morango. Não tem ninguém. Porra, sinceramente. Olha isso. Não sei. Pode ser que seja bom. Vamos ser os monges com molejo. Né? Todo mundo já viu um monge. Seja ele budista, seja ele franciscano, qualquer religião aí... Opa! Porra, começou bom pro tio aqui. Falei o Arquimedes e ele faz alguma coisa. A gente pode investir nele no começo. Não precisa ter medo não, velho. Colocaria um pêssego no Arquimedes. Por que não, né? Já tenho dois Arquimedes também. Estou, ó. Indo pra uma grande play aqui. O Arquimedes vai matar todos esses mosquitos sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Porra, podia ter pego no beija-flor, hein? Lá vai. Lá vai. Falei que esse bicho trabalha, mano. Eu falei. É isso. É... Besouro... Como é que é o nome? Arquimedes. Não tem nada de arquimerdas também, né? Sinceramente, eu quero esse level up agora. Quero. A gente tem animais como camelo, caramelo, né? Porco espinho. Tem coisas muito boas agora no 3. Com essa merda desse peixe dourado do caralho também. Tá bom. Se o jogo me deu isso, eu pego. Mosquito no 3 pode ser bom. Foi a estratégia que a gente começou. Foi a estratégia que vai levar a gente pro futuro também. A gente tem que gostar dela. Ele só não precisava ter ficado na frente, mas acabou que foi bom. Não, acabou que foi horrível isso, né? Não, acabou que foi bom. Tudo calculado. Calma, gente. Agora vem a pega gigante. Pega no meu. Opa. É, não, mas não vai ter condição, não. É isso. Quase que teve, mas não teve. Tá de boa. É, arquimerdas. Vai o pai me dar um camelo? Só desgraça, hein? Eu colocaria um orsector só pra, né? Só pra zoar aqui. E é meio que isso. Pózinho. Tentar pegar level ups aqui, né? O arquimedes no 3 eu aceito. E pássaro trovejante eu aceito também. Em detrimento, provavelmente, de um desses mosquitos, né? Ainda não sei porque esse mosquito ficou na frente. Foi horrível. Foi triste. Mas foi o que foi. Aí, pega a Nenguia. Pega a Nenguia, mosquito. Pega a Nenguia, porra. Tá bom? Tá bom, perfeito. Tá lindo. Tá de boa. Tá uma merda. Esse orcipiter não fez nada, velho. Tá. Arquimedes, pode entrar. Você entra. Pássaro trovejante. Tamanduá simplesmente é bom. Olha, um arquimedes com mingau não seria tão horrível não, viu? Você, eu quero que você vá pra casa do caceta. Porque o espinho, ele simplesmente é bom. Simplesmente é bom com o husk, ele seria melhor ainda. Né? Camelo também simplesmente é bom. Mas tamo aí. Pássaro trovejante também. Tem no husk esse time, ele chega longe, mano. Eu tenho criaturas boas, né? É, porra. Muspitão aqui, ó. Já vai causar maior dano na galera. Pau. Engaçou. E é isso. Tô bom, tô bom, tô bom. Eu acho. É uma vitória. Vamos com o mingau. Em quem? No arquimedes. Ele é tipo o pássaro piorado, né? O arquimedes. É, nossa, esse pássaro dá bem mais coisa. Não sei, mano. A gente espera o husk. A gente tenta achar level ups. Porra, esse peixinho aí com pirulito poderia fazer alguma coisa por mim, hein? Já que ele vai ficar um tempão. Pelo menos que ele fique com 5 de ataque. Que daí ele tira dano, né? Porque 1 barra 5 é meio meme. Hum, podia pegar no arg e pegou. Legal, perfeito. Matou meu peixe de qualquer forma, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Agora vem o ônibus pra me ferrar, pra não dizer outra coisa. E isso aqui quase que foi bom, mas não foi. Eu poderia começar a tacar mingau no meu porco espinho também, né? Hã, visão. Não tá na tua hora, moleque. Agora tá perto da tua hora. Temos um level up. Eu até venderia alguma coisa pra colocar um bicho 5. Bom, posso fazer a frente. Porra, amigo, logo a frente. Para a frente. E com mais cota de vida durante a batalha. Ele é melhor do que o pássaro trovejante? Ele é melhor do que o mosquito. Né? Assim, 100%. Mas o cervo é melhor do que esses dois juntos. O gavião... Porra, um gavião hoje... Ia ser engraçado demais. Tem uma galera que tá dependendo de algumas coisas aí. Que o gavião pode estragar. Né? Engraçado. Na próxima level up a gente pega o husky. Vamos lá, arco e merdas. Acerta o teu bagulhinho aí. Quase que foi bom, hein? Quase que deu bom. Deu bom, mais ou menos. Puta, esse... Porco espinho vai me ferrar, né? Pra não dizer outra coisa. Ó, ó o peixe trabalhando. Não trabalhou o suficiente. Meu Deus, que time horrível. Uma baleia... Não faz nada pra mim. Um brócolis faz alguma coisa, né? O hipopótamo ele é... Bom, né? Ele é bom. Ele vai entrar no lugar do pássaro trovejante. E... Eu provavelmente vou perder agora. Esse peixe eu não quero pra ele. Colocaria um brócolis no hipopótamo. Pra ele fazer alguma coisa aí. Tá bom. Tá bom. Aceito vocês. Eu aceito todos vocês no meu time. E agora eu vou perder, né? Possivelmente. Porra, esse... Podia estar matando alguma coisa, né, gavião? Porra, hipopótamo vai trabalhar. O hipopótamo vai trabalhar finalmente, hipopótamo. Pra que que eu te contratei pra esse time? Passa o husk. Não passou o husk. Você vai pra casa do caceta. Só mais manter dois gaviões enquanto não tiver um husk no time. Quer ver que ele não vai me dar um husk? Chocolate insano em quem? Pô, a cobra trabalha, hein? A cobra trabalha aqui. Chocolate no hipopótamo. E cobra atrás do hipopótamo. Rezando. Pra gente não perder agora. Que é uma grande possibilidade. Porra, gavião. Você não tira nada de dano, né, hein? Muito cringe, velho. Aí, boa. Vamos pegar na pessoa correta. Vai, hipopótamo. Brilha. Vai, hipopótamo. Brilha, moleque. Nossa, daí fudeu. Daí trollou. Daí eu perdi. Tá bom, né? Vamos jogar de novo. Isso, vamos. Vamos, dá mais uma, dá mais uma. Arquimedes. Warf recebe energia. Aqui, ó. Ó. Esse é o time, tá? Que te meteu. Já te perguntaram isso? Isso aqui te meteu. É... Vamos, Nelson, mano. Time legal. Nenês com inchaço. Aquele inchaço que quando a criança nasce toda estufada. Esse inchaço aí. Vai, Warg. Faz teu nome, moleque. Ah, eu acho que eu ganho, hein? Porra. Eu acho que eu ganhei suave aqui. É isso. Warg mais Warg... Warg meds, né? Warg meds. Ó. Olha só. Aqui o bicho vai pegar, velho. Aqui não é brincadeira não, tá? Vou colocar mais um. Sinceramente, eu daria uma maçã pra esse Arquimeda. Não. Ele é meio merda mesmo. Warf. Eu daria uma maçã pro Warf porque ele pode trabalhar com o pássaro de fogo lá, né? O pássaro do caralho. Sei lá, esse bicho. É isso. É melhor uma maçã agora do que eu ficar tentando pegar level... Não, porque os bichos no 3 são bons demais, então eu quero level up. Já valeu. Já rendeu. Eu colocaria o Warf no 3. Não tem porquê não, tá? É isso aí. Rendeu, rendeu. Tenho dois level ups. Vamos lá, time. Ok. Levou uma criatura. Eu acho que não vai ser o suficiente dessa vez. Esse Kiwi tá simplesmente muito grande. Ai, que merda, dizem. É, daí já era. Tá bom. Eu aceito. Eu aceito minha derrota. Porque a gente tava... E eu ganhei a vida de volta, né? A gente tá só zoando aqui. Não foi uma jogada séria, né? Vem aqui, Arquimedes. Que merda, hein? Que Arquimedes, hein? Ver os dois igual, mano. Lord Servo. Bacon grátis. Ele dá dois bacon grátis, né? Dois. Quem que tem nocautear que pode ser bom com ele? Vagante. É, esse não. Esse não. Nocauteado. Causa dois danos ao inimigo também. Horrível. Nocauteado. Dodóis. Não, Dodóis não é a mesma coisa que nocauteado. Cara, sinceramente, ele é pegadinha essa semana. Eu sei que ele vai dar, tipo, quatro de ataque por turno. Puta, Tamanduá até talvez seja bom. Mas ele vai ter que sempre manter um local vazio. Não, porque ele nocauteia o amigo logo à frente. Quando eu quiser parar de usar ele... Nossa Senhora. É, vai ser difícil, tá? Puta, aqui... Tá, esse turno eu não vou usar ele. Já, né? Meio que isso. Mas, sinceramente, eu tô mais pra upar esse... Os dois podem trabalhar juntos agora. Pode ser. Vamos lá, não matou ninguém por enquanto. Ok. Ok. Alright. O Tamanduá até pode ser bom, mano. Porque a formiga, quando é nocauteada, faz alguma coisa, né? É, comecei ruim, comecei ruim. Tá. Me dá um Tamanduazinho? É, eu teria que upar, né? Pra receber esse Tamanduazinho aí. E a gente vai matar alguém aqui. Se prepare. A gente faz isso aqui do Arf. E vai ser isso. Né? Ele deixa eu jogar, pelo menos. Tem isso? Daria esse level up, tá? Não, ele já mata. Ele coloca o Bacon antes de virar o turno, né? Esse bicho upado, eu não sei, velho. Parece que até pode ser interessante. Legal. Trabalhou. Trabalhou. Foi boa. Foi boa. Isso aqui foi ruim, hein? Essa aqui foi horripilante. Puta, podia ter dado mais um de ataque. Nossa Senhora. Porco Espinho é muito roubado, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Tenho você no 3. Me dê um bisão por isso. Eu aceito o Hipopótamo. Eu aceito esse Hipopótamo aqui. O Arquimedes vai ser morto. E a gente vai bufar esse Hipopótamo até que nada aconteça, né? É isso aí. Matou. E a gente precisa descarar no 2, porque senão ele é um lixo humano, basicamente. Porra, esse camelo aqui vai dar trabalho. Não deu trabalho no final de contas. Tá de boa. Boa, o Hipopótamo. Você podia ter... Ah, eu ganhei. É isso aí que importa. Podia, não foi. E é isso aí. Eu preciso de alguém pra garantir aqui, hein? Um Tamanduá era show. Show do Tamanduá. Você também podia ser show. Eu vou garantir. Como é que não veio o Tamanduá? Que é o mais provável, né? Você come isso. Vou upar você no limite aqui. Veio o Tamanduá pro próximo turno. Porque a gente ainda ganha... A gente mata ele e ainda ganha um bichinho pra lutar. E pode vender esse bichinho, né? Tem isso. Nossa, esse camelo tá grande. Isso vai ser meio horripilante pra mim. Né? Foi horrível mesmo. E aqui eu perdi. O cara tá muito forte, velho. Como é que ele tava tão forte esse cara? Sei lá. Você vai embora. Solzinho da Re-Hap. Você vem. Você come isso. Vou guardar Tamanduá. Você pode comer isso. E você pode upar. Legal. O time tá tomando forma. Rouba comidinha. Sei lá o quê. Tá bom. Eu gosto desse time. Ainda vem a formiga aqui. Três, né? Que vai... Buffar mais uma pessoa no meu time. Que eu espero que não seja nem o Besouro Arquimedes. Nem o outro ali que não é o Besouro Arquimedes. O cara tem uma pega... Uma inala. Não tem como eu ganhar. Tudo bem. A gente tá trocando de build aqui. Acho que essa que é a importância, né? E eu só tenho um de vida. É... Come isso. Come isso. Deixar a formiga morrer agora. Sinceramente, pra formiga não buffar o Arquimedes, eu vou tirar ele. Eu não sei porque o Arquimedes não tava junto com o Argue, né? Mas, porra, seria tão irrelevante que meio que foda-se. Você no três pode ser interessante. Eu posso colocar um Tamanduá aqui enquanto não aparece ninguém. Mas eu vou girar pra ver se aparece alguém e guardar esse Mingau. Você é alguém? Vamos fazer assim. Foda-se o Mingau. E é isso. Matou a formiga e a formiga vai pegar em quem? Ah, legal. Foi pra trás, né? É sempre pra trás? Não, é aleatório. Hum, isso até que quase foi bom. Isso foi bom. Porque o bicho vai brocar aqui. Isso foi quase bom também. É que vem um cachorro perigoso aí pela frente. Mas também o meu Lorde Servo tá forte. Vai empatar. Empatou Lino. Legal, legal, legal. Tá de boa. Você no três. Já falei que pode ser interessante. A gente tem que ter alguém aqui. Que é o Tamanduá. Você coma isso. Pra ficar o mais insano possível. Alguém tem que vir aqui. Dodói. Saiga. Pássaro Trovejante simplesmente é bom, né? O Husky poderia ser bom agora, tá? Seria um bom momento pro jogo me dar um Husky Siberiano. Ombizão ou Dragão, caso não venha o Husky, que foi o que aconteceu, né? Então, vamos lá, Dragão. Isso da batalha deixa o último inimigo torradinho. Legal. Ainda vamos com a Formiga Gigante aí. Será que eu consigo chegar em algum ponto com esse time? O Arf tem que sair, né? Ele não tá fazendo nada. Legal, tá? Matou a Inala. Que meio que foi o que ele queria, né? Esse foi... Ai, não foi bom não. Merda. Vai, Dragão. Puta, cachorro grande, hein? Tá de boa. Matamos, empate. Empate, empate. Tá tranquilo. Cachorro ajuda, hein? Cachorro ajuda. Come aí. Não enche o saco. Come aí. Pimenta no hipopótamo pode ser bom, mas é melhor que ele tenha alguma coisa de defesa. Que não é o caso aqui, né? Não existe. Todos os bichinhos sejam superior ao grau 4. Esse bicho não é, né? Então... Triste. Pimenta no hipopótamo. Nocaute ou... Pode ser, porque pode ser que ele nocautei dois ao mesmo tempo, às vezes, né? Acho que é isso. Agora... E a gente vem de Warf. Coloca uma cobra aqui atrás do hipopótamo. É bem isso mesmo, time. E ainda pega um Husky de quebra. Pega isso que vai entrar no lugar do dragão, o Husky, né? Eu não quero esse dragão. Dois torradinhos no final? Meio que foda-se. Porra, talvez seja melhor, né? Por causa... Sei lá, velho. São dois torradinhos? Deixa os últimos dois torradinhos. Cara, não sei se é melhor o Husky, se é melhor o dragão. Então, o Husky, ele daria mais um, mais um. Só que a gente tem um lugar a menos, né? Cara, eu acho que é o dragão opado, sinceramente. A gente tá com um de vida só. Tá uma puta merda isso. É, e foi o dragão que recebeu o buff da formiga. Tá bom, é isso. Vamos lá. Ó, ó. Se liga, Nelson. Liga no hipopótamo brocando aqui duas vezes. Porra, isso foi lindo, mano. Eu queria ver isso acontecendo mais vezes, tá? Hipopótamo. Pode ser? Trabalhamos, hein? Aqui a gente trabalhou. É... E a coisa tá bonita. Deixa eu te falar. Cobra opada? Ou dragão opado? Eu vou de dragão opado por enquanto. E de cobra opada também. Só que a gente tem que ter alguém pra colocar... Porra, eu comprei sem querer, mano. Agora tu vai ter que ir lá na frente, porque senão vai dar merda aqui pra mim. Segura as pontas. E já que você foi na frente mesmo, Lorde Servo, por que não ter tipo um trilhão de ataque, né? Vamos fazer assim o time. Eu acho que é isso, né? É boa, né? Mas eu sou mais o tamanduá com a formiga ali. Seria interessante. Ai, você podia ter matado esse bisão, hein? Tá bom. Porque esses hipopótamos que vão vir no final, eles meio que são bons demais. Mas, ó, nossa, perfeito hipopótamo, velho. É isso. Point. Legal. Tamo com um time aí. Que time é teu, né? Como dizem por aí. Cobra opada. Alguém que possa matar aqui. Fim de turno. Mas dois amigos de grau 5. Que a gente não tem. De grau 5. Ele daria pro dragão. Mas ele vai morrer, né? Às vezes é uma boa criatura de morrer, sinceramente. Eu não descarto essa possibilidade. Eu queria alguma coisa que desse vida pro meu hipopótamo também. Talvez um pirulito. Talvez um mingau. É, vamos fazer assim mesmo. Vou ser upado no 3. Seria interessante, mas tem que ter alguém pra morrer agora. Ah, legal. Ah, cobra. Acima dos 5. Interessante o T-Rex. Ele pode começar a entrar nesse time então também. Ótimo. Dragão, eu não sei porque você ficou na frente. Mas já que você já ficou mesmo. É isso, né? Ai, graças a Deus não pegou o hipopótamo. O hipopótamo já fez o estrago que ele tinha que fazer. Pegou o cachorrão. E é isso. O dragão, ele tá dando uma estragada no time dos caras, né? Uma zoada legal aí. Ah, leoa. Eu gosto da leoa. Dodói. Vai com bichinho. Nisso do turno. É... Você come isso, dragão? Isso. Dragão fica um pouco mais forte aí, né? Não é horrível. A leoa. Camelo, dodói. Mosquito. Vamos lá. Servo pode ser bom. Pode ser bom agora. E esse é o time que possivelmente eu vou perder com ele. Seria interessante o hipopótamo upado, né? Pô, ganhei três beicãozão, né? Legal. Será que um ônibus com pimenta vale mais do que três beicons? Eu não sei dizer. Ok. Quase matou meu Lorde Servo, mas não matou. Vai cobra. Você tem que trabalhar mais cobra. Uh, agora eu me fudi. É isso. E aqui acabou. Mas tá, a primeira já valeu. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.